Quero novamente cumprimentar todas as senhoras, todos os senhores, agradecer a presença física, também cumprimentar aqueles que nos acompanham através do rádio, da internet, também meus cumprimentos aqui aos nobres colegas vereadores, nós estamos em mais uma sessão da Câmara, mais uma sessão ordinária, a 33ª sessão ordinária, e aqueles que estão nos acompanhando podem ver que os vereadores fazem as cobranças, fazem os seus pedidos individuais ou coletivos das demandas que são encaminhadas pelos mesmos. Então, nesse sentido, é importante que o vereador tenha essa oportunidade de estar frente a frente com os eleitores, passando o seu trabalho, a sua atividade, e também aqueles que estão do outro lado possam ter a informação das atividades apresentadas por cada vereador. Quero aqui já fazer uma fala inicialmente sobre o acidente ocorrido. Quero deixar minhas condolências primeiramente à família. O Aramilson era meu amigo, era um parceiro político nosso, também da comunidade da Malvinas. Sempre estávamos dialogando, quando eu o encontrava com ele, no dia a dia, ele foi o reciclador, e veio nesse trágico acidente, após o encaminhamento a Toledo, veio o seu falecimento. Então, eu quero deixar minhas condolências à família e o corpo está sendo verado na comunidade da Vila Malvinas, no salão comunitário. Sobre o acidente, eu falo depois na sequência, porque eu acho que primeiro, eu quero deixar minhas condolências aos familiares. Também fazer uma prestação de contas, estive na Igreja Assembleia de Deus, no último sábado, em aniversário do pastor João Juarez, o seu quarto ano de pastorado em Guaíra, e também o aniversário dele de vida. Então, eu quero agradecer o convite, estivemos lá falando em nome do Poder Legislativo. Também estive participando da caravana Soja Brasil, lá numa comunidade marca Júlio Gaúcho, no período do almoço, acompanhando o prefeito Fabián. Estivemos lá por cerca de duas horas, acompanhando a programação que teve naquele horário específico. A noite não voltamos, porque tínhamos compromissos já assumidos, e também que sabíamos que é um evento mais político à noite, acho que a gente tem que respeitar também essa questão partidária, acho que é um respeito morto que tem que existir. Mas se não tivesse o compromisso à noite, eu também teria ido sem problema nenhum. Mas foi os dois motivos que não pude comparecer à noite, respeitando todos os movimentos que é feito, e são reivindicações necessárias, são reivindicações que têm, sim, também o nosso apoio, toda a comunidade dos agricultores aí. Lógico, tendo os parâmetros necessários que se fazem em cada pronunciamento individual de cada pessoa. Lembrar e deixar aqui meus cumprimentos também a todos os servidores públicos municipais. Nós temos essa semana a comemoração do dia do servidor. Senhor, quero deixar um agradecimento especial a todos aqueles que compõem os cerca de 900 e poucos servidores do nosso município, em especial. E amanhã cedo terá uma confraternização do sarão multiuso às 7 horas da manhã. Acho que acredito que todos os vereadores receberam o convite para que possamos estar confraternizando e dialogando com os servidores. E já lembro a todos que no dia 30 é o recesso do Poder Executivo, na questão dos serviços prestados internamente do Poder Executivo. Então não haverá expediente no passo municipal e também alguns serviços que não são de caráter de urgência ou emergência. Mas os demais serviços, saúde, limpeza pública, continua em pleno vapor. Também o Poder Executivo por força de lei e também em homenagem ao servidor estará de recesso no dia 30. Já deito aqui, para que aqueles que busquem um serviço já tenham essa informação. E o dia 31, conforme foi aprovado por essa casa e sancionado pelo prefeito, nós temos o dia do Evangelho que será feriado aí. Municipal também deixo meus cumprimentos a todos da comunidade evangélica pela passagem. e esperamos que esse dia seja lembrado com orações e com eventos no meio evangélico. O tempo já está indo e eu vou cortar alguns convites aqui, até porque não são de emergência. Só aqui também informar, porque tem um bando de desinformados nessa cidade que vivem no Facebook sem fazer nada. só falando e comentando de terceiros, de que o torneio de pesca foi cancelado em virtude do pedido da APA e da APA, que são as associações aqui do nosso município, também a pedido da Itaipu e da Delegacia Fulvial de Guaíra, que é a Marinha. Foi transferido o torneio internacional de pesca, foi transferido, que ocorria todo ano no final do ano, para o dia 28 de fevereiro a 1º de março de 2015. Então fica aí, essa informação aí, para os desinformados, os corneteiros de plantão. Também informar aqui que já está aberto os períodos de matrícula escolar, é extenso aqui, mas dizer que está disponível no site da Prefeitura uma matéria, com todas as datas de rematrícula, e a rematrícula vai até o dia 31, agora de outubro. Então você que é pai, fique atento às datas, depois lá tem as demais datas, nós vamos nas próximas sessões também ir relatando. Quero falar também do requerimento que nós aprovamos aqui de autoria do vereador Sandro. Acho que é um direito o vereador ter acesso às informações. Mas dizer assim que são muitos documentos que estão sendo solicitados aqui, de dois anos, de todos os processos de empresa que prestam assessoria ao município, na área jurídica, contábil, ou outras que existem. Eu só quero lembrar também, e eu sou de lembrar sim, que eu fiz um requerimento parecido com isso, aprovado em plenário, e o prefeito Manuel Cuba me respondeu na época que estava à disposição no passo municipal, em virtude do grande número de cópias, de custos que ia ter ao índice do município. Mas eu acho que o senhor terá em mão sim esse... Vereador, eu tenho três minutos, se o senhor puder, nas suas explicações pessoais, mas eu lhe dou o direito, é que eu tenho várias informações aqui, peço desculpa, mas se for ter aos cinco minutos, nós podemos dar essa oportunidade. Só ressaltar isso, e o que é passado é passado, o que é presente é presente, eu sei muito bem disso, mas só para a gente ter e aguardar quando vier os encaminhamentos para diferenciar um poder, um administrador de outro. Também quero aqui falar um pouco daquilo que foi debatido pelos vereadores, até porque os vereadores possam, nas suas considerações pessoais, poderem também falar sobre aquilo que eu analisei, porque senão eu fico só no final, vai cair aquela velha situação de que fico para o final só para fazer as devidas críticas, mas não, quero fazer nesse momento já de imediato. Sobre a questão específica das indicações apresentadas, que já foi debate na última sessão, e hoje o vereador Oswaldino traz em pauta, eu acho que é uma situação que realmente tem que ser orada com carinho pelo administrador, o vereador Oswaldino já foi prefeito, a sua esposa também já foi prefeita, tenho certeza que sempre orou com carinho tudo aquilo que é pedido pelo Poder Legislativo. Então, eu acho que todos os prefeitos que estão em exercício têm sim que ter esse horário diferenciado para os pedidos dos vereadores, logicamente, orando a legalidade dos atos que são praticados. Eu tenho feito as minhas indicações, tenho feito meus encaminhamentos, lógico que eu tenho dialogado diretamente com secretários, até porque nós temos um acesso melhor do que tivemos no mandato passado, onde nós não tínhamos acesso, porque você chegava num local público, na gestão passada você já era acompanhado por terceiros e também era seco. Sim, não, não tinha nem talvez, mas tenho certeza de que as indicações devem ser atendidas, o vereador Simeão aqui já demonstrou que estão sim sendo atendidos, um bom número de indicações. Agora, nós temos que olhar o caráter da indicação. Urgência, a emergência, o custo, qual o público-alvo que vai ser atendido, tem que ser feito um horário mais amplo de um atendimento, é quanto um filho pede para o pai alguma situação. Quando o filho pede, é uma indicação que ele está fazendo para o pai. Pai, eu quero isso. Aí o pai vai fazer as devidas análises ou a mãe daquilo que está sendo pedido. Também aqui falar sobre a questão do SAMU, o vereador Sando tem todo o direito e deve cobrar mesmo, nós temos uma comissão de saúde aqui, eu assim deixo a comissão de saúde, que é responsável pelas questões de saúde do nosso município, que vão até a regional e o consórcio do SAMU em Cascavel, dialogar com o presidente do consórcio. Nós temos essa atribuição. Podemos ficar esperando também tudo pelo executivo. E o município tem poderes, sim, de estar cobrando dos consórcios com o SAMU. Mas a principal cobrança tem que ser nossa. Nós estamos também representando e temos o direito de ir lá em Cascavel, quero colocar aqui os veículos da Câmara à disposição, para que possam se deslocar, se for o caso, porque é uma questão de utilidade pública, é uma questão da função pública do vereador, está indo lá fazer as devidas cobranças e análises. Eu vi também um depoimento do motorista, do Dão, hoje de manhã, numa entrevista no rádio, onde ele disse que demorou, porque a primeira pessoa que ligou, encaminharam ele para ir lá na fazenda da Mata Laranjeira. Aí chegou lá, não tinha nada, voltaram, segundo o que eu ouvi no rádio, voltaram fazendo as devidas vistorias, até que receberam outro comunicado de Cascavel, que o acidente era naquela região. Foi a justificativa que eu ouvi, mas realmente tem que ser muito bem apurado, mas eu quero deixar aqui os cumprimentos a todos os profissionais de SAMU, que desenvolvem um excelente trabalho no nosso município. E o tempo já se foi, nós voltamos nas explicações pessoais. Deixo meus cumprimentos novamente a todos e a todas. Rapidamente, aqui, só para fazer um relato, nós encaminhamos e foi lido, encaminhado às comissões, o projeto de resolução número 4, que trata do regulamento do uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal. Então, eu queria pedir a atenção dos senhores vereadores, trata-se de uma recomendação via Ministério Público e Tribunal de Contas, que nós adaptamos dentro de um padrão, que as comissões, os vereadores, individualmente busquem uma cópia desse projeto, dê uma ida dentro de tudo aquilo que está na redação desse projeto, onde trata da condução dos veículos oficiais, das obrigações do condutor, em casos de acidentes com veículos oficiais, quais as providências a serem tomadas. Nós estamos criando também o coordenador da flota municipal, das proibições do uso do veículo público, do abastecimento, como tem que ser feito. E aí tem várias planilhas de controle geral de toda a questão do nosso veículo oficial. Então, eu peço a atenção dos senhores vereadores, porque nós estamos nesse mandato e essa resolução vai ficar aí por 10, 20, 30 anos. E é importante que tenha um amplo conhecimento e também debate dos vereadores, que provavelmente farão uso desse veículo. Sobre as eleições aqui, quero agradecer a todos que nos ajudaram nesse período eleitoral. Foi uma das campanhas mais acirradas, uma campanha com muitos atritos, com muitos diz-que-me-diz-que. Nós sabemos dos conflitos que já vêm ocorrendo há muito tempo. pessoas, muitas vezes, sem uma devida... um devido conhecimento, muitas vezes, se excede, tanto da comemoração de quem ganhou, mas eu tenho visto que quem perdeu anda mais nervoso do que aqueles que estão comemorando mais. Dizer que tenham todos o controle, nós precisamos de um país unido, um país participativo, a presidenta eleita é a presidente de todos nós, queiram ou não queiram, aqueles que não votaram, e assim seria eu que votei na Dilma, sua S tivesse ganhado, estaria dando a minha contribuição da mesma forma, logicamente, que cada um tem um papel dentro daquilo que é eleito no seu partido. Agradecer, então, a todos os 6.446 votos do primeiro turno e o 7.293 agora do segundo turno da presidente Dilma que tivemos aí. E também aí a nível de Brasil, né, 51.64, 54 milhões de votos que obteve aí. Então, deixo meus cumprimentos e dizer que o presidente da República governa. Quem nos representa diretamente, quem decide por nós, são as Assembleias Legislativas, é o Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores, eles que aprovam as leis. Então, eles têm que nos representar em primeira instância. Então, é esse acompanhamento que eu digo aqui que deve ser feito nesse quesito todo. E também aqui relato de que por que, na minha análise, a presidente Dilma ganhou dentro de uma coligação de vários partidos. Primeiro porque, exemplo, o nosso salário mínimo estabelecido para o ano 2014 é 724 reais. É o maior poder de compra do nosso salário desde a sua criação. Dá 61% de compra superior desde 2003, de ganho real. Só para lembrar, em 2002, o salário mínimo era de 200 reais. São alguns números, assim, que me permitem passar, também digo aqui, o projeto Minha Casa Minha Vida, são 1,7 milhão de unidades habitacionais de entrega e 3,75 milhões já contratados para a próxima etapa da Minha Casa Minha Vida. O orçamento do Ministério da Educação era de 12 bilhões em 2002. Sabe quanto é o orçamento da educação agora do Ministério para 2014, 2015? 115,7 bilhões o orçamento. Vejam bem, de 12 bilhões para 115 bilhões o orçamento da educação. Na área da saúde, o orçamento era 28,5 bilhões de reais. Agora, o orçamento da saúde é 106 bilhões. E, em 2002, tinha o CPMF. Agora, sem o CPMF, são 106 bilhões. Ou seja, um acréscimo de 270% em 12 anos dos recursos destinados à saúde. Lógico que tem muita coisa para ser melhorada. Ninguém aqui é cego... Nossa Senhora, tem mais de um minuto para as considerações. ...suficiente. Ninguém aqui é cego e não vê os erros também cometidos, não só pelo PT, mas pelos partidos aliados. O escândalo da Petrobras, foi aqui falado pelo vereador Oswaldino, se me permite citar o nome dele, dos roubos do PT. Mas vamos analisar as últimas gestões passadas, que não era o PT que estava no governo. Não tinha nenhum roubo. Agora, no caso da Petrobras, o PSDB está sendo acusado ao seu presidente, que já faleceu, de ter levado 10 milhões de reais. O PSB, 20 milhões de reais. Só para esvaziar a CPMI, o inquérito. E um dado aqui importante para finalizar, pela primeira vez, senhoras e senhores, os eleitores de ensino superior ultrapassaram os analfabetos do nosso país. Isso demonstra, sim, que nós estamos evoluindo e desenvolvendo cada dia mais esse país. Muito obrigado. 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 Obrigado.